Estamos aqui para tentar divulgar a cultura cervejeira, que é um movimento que está se renovando no Brasil, que vem consolidando de maneira forte, mexendo no mercado cervejeiro como um todo, e o mercado de cerveja artesanal é um mercado que abrange diversas áreas, é um mercado multidisciplinar. A gente trabalha com a questão de bioquímica, ecologia, ciências ambientais, principalmente, ciências agrárias, envolve toda essa cadeia produtiva, tecnologia, engenharia química, engenharia de produção, então é uma área que eu acho que dentro da universidade de hoje, que prega a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, de fundamental importância. Eu estou muito satisfeita com o curso, porque dificilmente a gente encontra oportunidades de curso prático, como a gente está vendo aqui, de ver as matérias-primas, ver toda a etapa do processo, e isso, assim, gratuito é muito difícil. E aqui eu vim em busca de conhecimento mesmo, e está sendo bastante interessante o curso, está me agregando muito em conhecimento. A cerveja artesanal, basicamente, é o quê? É uma cerveja que é feita com esses quatro ingredientes básicos, com malte de cevada, a água de boa qualidade, levedura e um lúpulo. Se sai desses padrões, se usa qualquer outro tipo de cereal na fabricação da cerveja, ela deixa de ser artesanal e passa a ser uma cerveja com adjunto. Eu sempre tive curiosidade em fazer cerveja, eu via sempre os comentários e tal, e aqui eu tive essa oportunidade, com alguns professores aqui, professor Jair, professor André, e eu já faço cerveja, só que eu faço cerveja de uma forma mais rústica, eu apenas sigo receita. Então, nesse curso, a gente vai aprender detalhes, coisas mais bioquímicas desse processo. E é muito interessante, é um tipo de conhecimento que traz qualquer tipo de pessoa. A intenção do nosso curso foi, para quem está conhecendo o mundo, ou para quem não conhece, foi que é uma abordagem geral, a gente está dando uma pincelada. Obviamente, fazer cerveja demanda um pouco de estudo, de conhecimento, requer algumas técnicas que tem que aprofundar um pouco, porém o curso te dá uma noção, te dá um norte. Eu não vou falar que a pessoa que vai fazer um curso de dois dias vai para casa fazendo cerveja, porque é impossível você condensar todo um conteúdo, um curso de mestre cervejeira, são quatro anos. Então, você tem que ter uma bagagem, ter um conhecimento para executar todas as etapas do processo com excelência e ter um produto de qualidade. Eu tenho muito interesse no processo produtivo mesmo da cerveja. E eu estou sendo bastante instruída aqui, principalmente com uma pessoa experiente, que é esse professor que está ministrando, ele é muito experiente nessa área e está sendo muito bom. Cerveja boa se faz com bons ingredientes, paladar de cada um é que vai mandar aí na questão, se ele gosta ou não daquele estilo de cerveja. A gente tem que falar, não pode deixar de falar em cerveja no mundo sem se falar em Ambev, a Bembev, que é uma gigante que domina 98% do mercado. Produz uma cerveja de qualidade, sem dúvida nenhuma, porém é uma cerveja que não traz tanta diversidade de aroma, paladar, quanto uma cerveja produzida artesanalmente. É um produto produzido em massa, em escala industrial gigantesca, mas muito mediano. Baixo sabor, baixo aroma, tem que ter um tempo de prateleira enorme, então passa por um processo de pasteurização muito rígido. E isso faz com que seja um produto industrializado para agradar gregos e troianos, diferente da proposta que é uma cerveja artesanal. Que é, se você quer pegar uma pegada de sabor, de aroma, você quer imprimir uma identidade, uma qualidade ao seu produto, diferente do que está no mercado. Nada contra a cerveja industrial, mas você tendo a oportunidade de ter um produto feito de forma artesanal, com um cuidado maior, uma seleção de produtos com maior cuidado, com maior qualidade, obviamente você vai ter um produto final de qualidade superior indiscutivelmente.